Vigilante mata auxiliar de limpeza em agência bancária. Segurança mata auxiliar de limpeza em agência bancária na República. Os dois funcionários se desentenderam antes de o BABRI para o público iniciar uma briga. Bem, aqui tem um vídeo, né? Mas a gente vai discutir mais sobre isso. Tem até os comentários aqui do Ulisses Costa. Um segurança matou um auxiliar de limpeza dentro de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal nessa terça-feira, no bairro da República, região central de São Paulo. As informações são do Brasil Urgente. De acordo com a polícia, os dois funcionários se desentenderam e iniciaram uma briga durante a manhã, antes de o banco abrir para o público. Ainda não se sabe o que pode ter motivado a discussão. Imagem das câmeras de segurança do estabelecimento mostra o momento em que o auxiliar dá uma cabeçada no segurança, o que se desequilibra e cai. O faxineiro parte para cima do vigilante mais uma vez. E os dois se agarram e rolam pela escada, no andar de baixo. O segurança saca a arma e atira contra o auxiliar. A vítima foi baleada no peito, não resistiu e morreu no local. O atirador, por sua vez, deixou a pistola da agência e fugiu. Pistola? Pistola é quem escreveu isso aqui, né? Não prestou atenção. O atirador, por sua vez, deixou a pistola na agência e fugiu. Ele foi capturado e preso horas depois na zona leste da capital. Em nota, a Caixa informou que lamenta o ocorrido e que vai prestar todo o apoio às famílias dos envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Federal. Eu espero que a Caixa dê todo o apoio à família dos envolvidos, independente de qualquer coisa, do vigilante também. Porque não pode virar as costas para o vigilante antes de que sejam feitas todas as investigações para elucidar esse caso aqui. E, para isso, nós temos também aqui os comentários do nosso amigo, o instrutor Ulisses Costa, do canal Ulisses Costa Segurança. Seja bem-vindo, Ulisses. Olá, saudação a todos que estão assistindo Segurança Privada Notícias. Obrigado, Edirland, pela participação, por mais uma chance de estar aqui participando do Segurança Privada Notícias. Hoje, com uma notícia muito desagradável, bem complicada. É até sempre complicado comentar notícias e ocorrências que tiveram casos de óbito. É sempre bem delicado, porque existem partes emocionadas. Tanto aquela parte que tirou a vida de alguém, tanto aquela parte que perdeu um familiar. Mas nós, como comentaristas de segurança, fazemos questão, porque serve como estudo e como análise de caso para nós da segurança privada, para não errar mais. Bom, a primeira coisa que me espanta e me deixa bastante descontente e até reticente de comentar uma notícia em cima de um fato jornalístico que é feito. Por quê? Você vê muitas vezes que o jornalismo brasileiro hoje não tem o cuidado com a segurança privada. Eles colocam coisas que eles não sabem, eu não sei como que eles checam o local da ocorrência, como que eles checam a notícia. Eles colocam lá que o vigia, o tempo todo é o vigia, o vigia, o vigia. Além disso, coloca lá que o vigia se ausentou do local e deixou uma pistola, desde quando o vigilante bancário trabalha de pistola. Até onde eu sei, nós ainda trabalhamos de 38. Então, esse primeiro fato já me assusta. Parece que as fontes jornalísticas, as pessoas não vão lá e não apuram, ou pelo menos não tem nenhum tipo de conhecimento sobre a notícia que estão levando ao público. Mas, passado isso, vamos à ocorrência mesmo aí, ao fato triste que ocorreu nessa situação aí no banco. Há um tempo atrás, eu vou contar uma história para vocês aqui, houve uma ocorrência parecida, no ano de 2019, de um vigilante que teve uma discussão e foi agredido por um senhor de idade numa agência bancária. E, parecidamente, o senhor avançou para cima dele, começou a agredi-lo e ele reagiu também, de forma, usando o seu equipamento letal, a sua arma, o seu revólver. Porém, aquele senhor não veio a óbito. Esse vigilante foi preso, ele respondeu o processo. Hoje, ele foi absolvido pela justiça, tá? E já está fazendo sua reciclagem, entrou em contato comigo. Na época, eu fiz uma situação parecida com essa aqui, comentando o caso dele. O que acontece? Pelo que nos foi noticiado, a agressão partiu do auxiliar de limpeza, que deu uma cabeçada no vigilante, se embolou com ele, caíram lá para a escada, para o andar inferior, e a gente não sabe o que aconteceu. Sabe que houve o disparo, infelizmente o rapaz veio a óbito, e o vigilante fugiu do local, tá? O que acontece? É nítido aí que o vigilante agiu em legítima defesa, tá? Eu não quero tirar culpa de lado A e nem pôr culpa em lado B, mas fato é que ele agiu em legítima defesa. Uma pessoa lhe agrediu, ele está armado. Se eu estou armado e alguém desarmado me agride, o que pode acontecer? Aquela pessoa que está desarmado, que me agrediu, tomaram a minha arma, e a partir de então eu virar a vítima, certo? Então, ele agiu em legítima defesa, isso é fato, não tem discussão, não tem interpretação para isso daí. Porém, todavia, entretanto, o que me assusta hoje em dia é a falta de preparo emocional, é a falta de estabilidade emocional para as pessoas que trabalham na segurança privada, tá? Não estou falando que é o caso do colega aí, mas muitas pessoas hoje levam a sua vida pessoal, a sua vida particular, os seus problemas pessoais, os seus problemas particulares, para o serviço, né? Outra coisa que é muito complicada é o tipo de relacionamento que é criado no local de trabalho. As amizades, as brincadeiras, o envolvimento muito forte entre funcionários A, funcionários B, funcionários do cliente, né? Aí, às vezes, um pega dinheiro emprestado com o outro, um frequenta a casa do outro. Não que não possa haver amizade no ambiente de trabalho, isso é impossível. Nós somos seres humanos, criaturas políticas, criaturas que se relacionam, e fatidicamente, uma hora ou outra, você vai se relacionar com alguém. Porém, para nós, a segurança privada, principalmente nós que estamos zelando pela vida e pelo patrimônio, estamos trabalhando armado, temos que ter o cuidado redobrado, porque a partir do momento que você cria um vínculo de amizade ou inimizade com alguém, isso daí, com certeza, vai prejudicar o seu trabalho, porque alguém vai querer um favorecimento ou alguém vai acabar entrando em desentendimento com você. Então, a minha dica que fica para esse caso, não é aqui a questão da legítima defesa, a questão do tiro ou não, a questão da agressão ou não, é a questão do seu comportamento no seu local de serviço. Evite conversas desnecessárias, evite brincadeiras desnecessárias. Local de trabalho não é hora para brincar de futebol, não é hora para discutir política, não é hora para discutir futebol, não é hora para discutir relacionamentos pessoais. Eu não sei o que motivou a discussão desses dois. Eu sei que, no final, qualquer que tenha sido motivo, infelizmente, gerou essa tragédia. Isso só serve como estatística e como argumento para desarmamentistas. Isso só serve como estatística e como argumento para falar que os vigilantes são despreparados. Neste caso, se você é uma pessoa armada e alguém te agride, a única atitude que você pode fazer é isso daí, porque se você entra em confronto corporal com a pessoa e ela toma a sua arma, você morre. Essa é a verdade. Então, infelizmente, esse caso teve esse desfecho. Você pode ver que o vigilante, pela atitude dele, muito provavelmente ele ficou com medo de ser preso e provavelmente o seria, até ele poder responder, explicar o que aconteceu, por que aconteceu. Então, pessoal, o caso que eu quero comentar aqui e deixar para vocês registrados é simples aqui. Eu não quero falar sobre culpa de A ou B. Eu quero que vocês tenham na mente de vocês que o local de trabalho é o local de seriedade, não é o local de ficar fazendo amiguinho, de ficar discutindo, de ficar batendo boca, de ficar fazendo mimimi, nada do tipo. É o local de você ser profissional. Você foi contratado para controlar o acesso, para checar a porta giratória, para fazer a... olhar se tem algum volume entrando estranho ou não. Barraram, faça o seu serviço. Única, exclusivamente, o seu serviço. Não entre em envolvimentos, conversas e discussões desnecessárias. Porque quando você entra em envolvimentos, conversas e discussões desnecessárias, pode-se chegar a esse ponto triste e terrível que aconteceu hoje. Ulisses Costa para o Segurança Privada Notícias. Sua vida, sua prioridade. Fui. Show de bola. Obrigado, Ulisses, pela sua participação. Pessoal, lembrando que o canal do Ulisses está aqui na descrição. É um canal que eu participo, gosto muito. Indico para você se inscrever lá no canal do Ulisses Costa. Dá essa força lá depois. Pessoal, é aquilo que o Ulisses falou. A gente, como canal de segurança privada, a gente tem o dever de analisar e dar opinião aqui. Fazer ciência nisso aqui. Não tem como você identificar culpados porque nós não somos juízes. E, além de tudo, vai passar por todo um processo de investigação, levantamento de provas. Pessoas vão ser escutadas. Aí, sim, será apresentado ao juiz, que ali vai ter o Ministério Público para acusar, e o juiz e o advogado para fazer defesa. Eles vão chegar num consenso final. Mas você sabe qual é a revolta aqui? E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui daqui a pouco. Sabe qual é a revolta? É que isso poderia ter sido evitado. Edilá, como é que isso poderia ter sido evitado se a informação que chegou proceder? No curso de supervisor, lá eu falo, que com o tempo, o supervisor que se prepara, ele tem um feeling. O que é isso? Ele começa a perceber o que ele pode fazer antes para evitar um tipo de problema. Por exemplo, o que eu fazia muito, e eu dou exemplo lá, que, às vezes, o cliente chegava para mim e reclamava de um vigilante, eu tentava consertar com ele. Quando eu via que não ia ter jeito, eu trocava o vigilante. Aí o cliente chegava e falava assim, Ué, Edilá, você trocou o vigilante? Eu falei, troquei, cara. Pois é, cara, eu já ia pedir você para trocar. Por quê? O que é isso? É feeling. Eu já percebia que não tinha o que eu fazer para melhorar a situação ali. E onde eu quero chegar? Muitas vezes, o vigilante, ele não é ouvido. Lembra o que eu te falei? Que, às vezes, o vigilante quer falar com o supervisor, às vezes, o supervisor não para no posto para ouvir ele. Não estou falando nada do supervisor, eu não sei nada disso, tá? Eu só tenho algumas informações que chegaram aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. O vigilante reclamou com a empresa dele que estava insustentável trabalhar com o faxineiro. Segundo essas informações aqui também, o vigilante avisou o gerente do banco que não dava mais. O faxineiro tinha dificuldade em obedecer normas padrões de segurança. Ele reclamava até mesmo de que, às vezes, ele ficava agarrado na porta. Quando a empresa tem o feeling, ela percebe que esse tipo de coisa tinha que ter feito o quê? Separado os dois. Tinha que ter mudado o faxineiro de contrato. São prestadores de serviços que não são fixos. Às vezes, são excelentes profissionais, só que os dois juntos não está dando. Então, se o cara tem dificuldade em aceitar um tipo de procedimento, eu coloco ele num posto que não tem tanto procedimento assim. E isso foi comunicado. Tanto que na reportagem fala que o vigilante desceu para falar que não dá mais, para falar para o gerente que não dava mais. Então, meus amigos, isso aqui poderia ter sido evitado se o vigilante, aquele que está lá na ponta da lança, fosse ouvido. E eu não estou aqui tirando partido falando que o vigilante está certo ou está errado. Uma vida se perdeu, uma vida é muito valiosa, cara. Ninguém consegue repor uma vida a não ser Deus. Ninguém consegue trazer a vida da pessoa de volta. Depois que ocorreu, agora vai se apurar o que errou. As coisas têm que ser feitas preventivamente. Preventivamente. O profissional de segurança, aquele que está responsável pela segurança ali, que está na ponta da lança, quando não der merda, vai acontecer em cima dele, ele tem que ser ouvido, cara. Ele falou, segundo a informação que chega aqui da notícia, que ele falou com a empresa dele e com o gerente. Ninguém deu ouvido a ele. Chegou a esse ponto aqui, do cara ir para cima dele, eu não estou fazendo julgamento, mas eu imagino com o cara que vai para cima de um cara armado, ele é suicida. Ele está indo por tudo ou nada. O cara que está armado ali, se ele toma a arma dele, ele perde a vida. Porque eu imagino, você imagina, se o cara está disposto a partir para cima de um cara armado, você acha que se ele tomar a arma desse cara, o que ele poderia fazer? E eu estou falando isso baseado no que eu acho, não, no que eu vi já. Antigamente, quando eu postava vídeo aqui no canal, acho que se bobear, ainda tem essa matéria bem antiga, cara. Tem uma situação de um cara que quebrou o vigilante na porrada, mas quebrou mesmo, bateu muito. O cara bateu muito, o cara era drogado, a família falou que ele tinha problemas com droga, ele partiu para cima do vigilante, acho que ele colocou uma pedra na camisa e deu muito no vigilante, cara. No final, o vigilante quase morrendo, ele tirou a arma e deu uma só na cabeça do cara. Então, assim, cara, o cara que vai para cima de um vigilante armado, ele é suicida. Então, eu, eu, nos pequenos fatos que eu estou vendo, não estou julgando nem nada, até porque aquilo que eu falo, eu não sou juiz e vai se passar por grandes, vai ter uma investigação, pessoas vão ser ouvidas, eu entendo isso aqui como legítima defesa, não estou puxando sardinha para o lado de vigilante nem nada, mas se o vigilante avisou que estava tendo problema, se o próprio cara reclamava da porta de iratória, o faxineiro deu uma cabeçada do vigilante, derrubou o vigilante, o vigilante levantou, ele partiu para cima de novo do vigilante, então, está tudo encaminhando para o lado de que foi legítima defesa. E eu vou mostrar para você, aqui nessa matéria que eu mostrei aqui, que o link está na descrição, você pode olhar depois, tem ali um vídeo com a matéria e tudo mais, mas a melhor matéria que eu vi foi gravada pelo celular, onde tem mais informações, e eu vou passar aqui para você agora. Na parte da manhã, uma tragédia aconteceu no interior da agência, como você falou, o Renato e o Manoel, o Renato é o faxineiro aqui da agência, o Manoel é o segurança, eles já tinham uma relação extremamente conturbada, de acordo com os PMs, principalmente por causa da porta de iratória, o Renato reclamava que o Manoel estava sempre dificultando a entrada dele ali na agência, e aí o Manoel já tinha feito inclusive algumas reclamações, tanto para o supervisor dele, quanto aqui para os gerentes da agência, e hoje, quando tudo aconteceu, já tem um vídeo circulando, onde a gente vê claramente que o segurança, ele desce as escadas e ele já desce na intenção de reclamar para o gerente geral sobre o que estava acontecendo, ele disse o seguinte, chega, não dá mais, está insustentável essa relação, ele teria chegado no gerente geral, o gerente geral estava no telefone e falou assim, só um minutinho, me aguarda, só um segundinho, quando de repente o Renato, ele vem por fora, já na intenção ali de agredir o segurança ou para continuar aquela confusão, não se sabe exatamente, o fato é que a gente vê que ele dá duas cabeçadas no segurança, os PMs estavam me dizendo que tem uma escadinha ali bem próxima, e aí o segurança cai e acaba reagindo de que forma? Atirando, foi com um tiro apenas, mas esse tiro foi fatal, depois que tudo aconteceu, o segurança, o Manoel, ele tirou a roupa, ficou completamente desnorteado, vestiu uma roupa comum e foi direto para casa, ele mora na zona leste aqui de São Paulo, e aí no caminho, o que ele fez? Ele ligou primeiro para a mulher, ele falou que queria muito conversar com a mulher, foi direto para casa, depois ligou para o supervisor e o supervisor do vigia aqui da agência foi quem entrou em contato com a PM e eles então combinaram de se encontrar. O vigia, o Manoel, ele se pegou ali na avenida do Oratório, está neste momento no 69 BP aqui na zona leste de São Paulo e os funcionários, as pessoas que estavam lá dentro, outros faxineiros e também os funcionários que trabalham no banco, gerentes, estavam todos, gotinos, chegando aqui, foi num momento de muito movimento, de entrada dentro todo, então vocês imaginam, eles chegaram e já se depararam com o corpo do Renato lá caído, esses funcionários foram levados, a gente tem imagens também deles saindo na van, inclusive, todos irão depor agora na Polícia Federal, mas a informação que nós temos é essa, um desentendimento pouco, brigas motivadas ali pela... Bem, esse é o vídeo que foi gravado a tela aqui, algum guerreiro aí que gravou e divulgou nos grupos do WhatsApp que eu achei mais completo, não achei esse vídeo para poder... Só passou no jornal, mas eles não colocaram no site do R7, mas enfim, aqui narra aquilo que eu falei, a empresa tinha ciência, o gerente tinha ciência, então eu espero que realmente o banco, ele possa cuidar aí das famílias, tanto do faxineiro quanto do vigilante, e que principalmente a empresa, ela não tome nenhum julgamento, não se antecipe em julgar e mande o vigilante embora, antes do julgamento, que dê também todo o amparo que ele precisa, advogado, etc, porque foi decorrente do trabalho dele. Enfim, eu não quero aqui julgar, eu não quero condenar, eu apurei os fatos que eu consegui de informação. Então, em cima das informações que foram colhidas, eu dou a minha opinião. Beleza? O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso Supervisor de Segurança Operacional Administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri